O segmento de Arrancadas de hoje nos traz o que acontece em Florianópolis. Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com Beleza, o que está aqui comigo agora é o Agno, responsável pela Cronocar, um dos melhores sistemas de cronometragem de arrancadas do Brasil. Ele que faz Curitiba, aqui em Floripa, Estado de Santa Catarina, vai para o Nordeste, para o Brasil todo, o Agno fazendo esse grande trabalho que é primordial na arrancada, que é a cronometragem. Agno, conta para a gente um pouquinho desse equipamento. É um equipamento importado, nacional, foi desenvolvido por vocês. Conta um pouquinho da história dele para mim. Bom, tem componentes aqui importados, que são os sensores, são todos sensores banner, usados na LHREA também. E tem equipamento aqui nacional, nós desenvolvemos aqui também o equipamento. Sempre estamos desenvolvendo aqui para a arrancada, como é um laboratório para os pilotos e preparadores. É para a cronometragem também, a gente sempre está inovando. Só para a galera de casa entender, como funciona o sistema de cronometragem da arrancada? O cara vem, fez o burnout, aí acendeu o pré-stage, acendeu o stage, daí para frente. Bom, a cronometragem, na verdade, o nosso trabalho aqui é aferir e mensurar tempos, né? Mas quem faz tudo isso, esse procedimento é feito pelo próprio piloto. No caso, como você já falou, já se adiantou. Pré-stage, stage. Assim que eles estão preparados, nós só liberamos o computador. Então, para nós aqui é só pegar o número do carro. Quem vai fazer reação, quem vai fazer tempo de pista, reação é piloto, tempo de pista é o carro, né? Então tem que ser o conjunto. 60 pés, 100 metros, 200 metros, enfim. Fechou lá no final, aí pega desconta desse tempo final, o tempo de reação, que é o que dá o tempo de pista. É assim ou são marcações totalmente independentes? Não, são separados. Na verdade, quando dá o verde, começa a contar a reação. E o cara tem que passar, o piloto tem que passar no sensor que fecha a reação, faz, abre, frecha o cronômetro, é o carro. O sistema apenas abre a contagem do tempo de reação e, assim por diante, o piloto vai fechar a reação dele e vai abrir o tempo de pista. São coisas separadas. Então, nessa papeleta de resultado que eles recebem, não tem nada somando. Você é um dos caras da cronometragem no Brasil hoje, em todas as pistas, em todas as corridas, nas mais importantes, está marcando presença e coordenando a equipe de cronometragem. Você tem algum e-mail que a galera possa te mandar para esclarecer eventuais dúvidas sobre cronometragem? É assim, é agno.forcalivre.com.br, que trabalha na Força Livre também, meu e-mail da Força Livre. Se entrar no site, também consegue achar lá a parte de arrancada e gronometragem. E agnooliveira.com.br. E uma última pergunta, qual o tempo de uma lâmpada para outra, Agno? Das três amarelas e a verde, de uma para outra, qual é o tempo que tem o piloto? Geralmente, nos campeonatos de arrancada, que nós fazemos 200 mil metros, nós fazemos 500 milésios de segundos. Em Curitiba, que é o mais ágil para a demanda de quantidade de carros, nós trabalhamos em 300 e estamos pensando em um intervalo de uma para outra, 200 milésios de segundos. E as categorias Pro Mode para cima, é bem provável que esse ano também, além da Dark Top Film, que já mantém o sistema Full, né? Perdão, o sistema Pro, o sistema Full é Jet Car, somente. Então, nós vamos tentar trabalhar a Pro Mode para cima esse ano. Nós estamos definindo isso aí ainda. Para quem não sabe, o sistema Pro é quando acendem as três amarelas juntas, aí depois a verde. E o Full, como que é? O Full é Instant Green, dá o verde direto, porque o jato, ele vem de arrasto, não tem tração. Então, ele já vem, deu pré-alinhamento, alinhamento, vai disparar, dá o verde direto e seja o que Deus quiser. Tá certo. Obrigado, Agno. Valeu mesmo pela explicação aí, ó. Tá vendo, ó? O cara que curte o Curva do S, conhece até o que é a cronometragem. Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance. E Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. Para o passo do intervalo, falamos de auto antigo do Curva do S. Música Acesse o site www.nitrando.com.br